Agora, agora, Minuto Health Saúde. Oferecimento Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. Olá, para você que acompanha a programação da Guardia da Notícia, eu sou Daniela Souza e trago agora o Guardia Health. Na capital paulista, gestantes haitianas recebem apoio especial através do programa Mãe Paulistana. A Secretaria de Saúde informa que tem trabalhado para superar a barreira do idioma, fornecendo uma cartilha em crioulo haitiano para facilitar o acesso às informações sobre o pré-natal. Essa iniciativa, desenvolvida em parceria com várias entidades, visa garantir que essas mulheres tenham acesso adequado aos cuidados de saúde durante a gravidez. A cartilha é disponibilizada nas Unidades Básicas de Saúde Recanto dos Humildes e Parque Ayanguera, localizadas na Zona Norte da cidade. Mais de 80 gestantes haitianas foram atendidas nos últimos seis anos. O programa também acompanha gestantes do município, desde consultas de pré-natal até o segundo ano de vida do bebê. Com mais de 47 mil mulheres sendo atendidas atualmente. Oferecimento Santa Márcia Benefícios. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.